Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que derrota deprimente, vexatória do Corinthians no Uruguai para o Penharol. Tem jogadores ali fazendo hora extra, em uma postura inaceitável. E com isso, o Timão tá eliminado da Sul-Americana. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos. Gente, que coisa horrorosa! O que é isso? O que é isso? O que foi isso lá em Montevideo, no Campeões del Siglo, no estádio do Penharol, em que o Corinthians tomou um sonoro 4x0. E poderia ter sido mais. Foi amplamente dominado pelo adversário. Bom time do Penharol, hein? Bom time. Troca de passes, infiltração, rapidez nos movimentos. Facundo Torres, o Álvares Martínez, que fez três gols. Mas foi um chocolate. E eu sei, eu sei que você, torcedor, vai colocar essa derrota na conta do Wagner Mancini. Ele assina essa derrota com muita responsabilidade. Não vou eximi-lo disso. Porque quando ele faz as suas escolhas, quando ele coloca esse time em campo, a gente entende do porquê, dos motivos pelo qual aconteceu isso que aconteceu, isso que a gente viu. Quando ele escala uma equipe com esses jogadores que a gente já viu que eles não vão dar resposta, ou não vão dar resultado, seria natural uma derrota. Não o que aconteceu. E tá na conta dele também, o fato dele ser técnico do Corinthians, e mesmo escalando uma equipe dita alternativa, era com jogadores que até ontem eram titulares. Não justifique essa bagunça tática desorganizada de jogadores perdidos em campo que a gente viu em campo. Não justifica. Agora, colocando a devida responsabilidade que cabe ao Wagner Mancini por ter feito as suas escolhas, por ter feito trocas que foram mais confusas do que a própria escalação, e ter visto um desempenho lamentável como a gente viu, a gente precisa botar na conta desses jogadores também. Vocês não concordam? É inadmissível que jogadores desse quilate, de jogadores tão experientes, acostumados a esse tipo de jogo, entrem dessa forma pra disputar uma partida. A sensação que eu tenho é que esses caras chegaram antes do vestiário e falaram gente, a gente já tá fora mesmo? Vamos, sei lá, vamos só não passar vergonha. Não deu certo. Não deu certo. Se foi esse o combinado. Mas a sensação que eu tive é que o Corinthians não entrou pra competir. Não entrou pra jogar. Olha, é triste dizer isso. É triste dizer... Eu tô falando sério mesmo, gente. Porque eu respeito a história de alguns jogadores, da maioria dos jogadores profissionais, eu sei que os caras têm família, os caras trabalham e tudo mais, e esses caras que eu vou citar, eles têm uma história, eles têm um currículo. Tá cruel o que tá acontecendo. Eles estão arranhando a imagem deles perante o torcedor. Gente, o Jô, o Gil e o Fábio Santos, eles estão comprometendo. Não é que eles estão jogando mal, eles estão comprometendo. É constrangedor ver esses caras atuando. Caras que foram tão importantes pro clube na última década. É triste ver o que tá acontecendo. E aí é culpa deles? Eu posso colocar também a devida responsabilidade, pra tentar não ser injusto de uma forma geral, de dizer que eles podiam ter jogado melhor. Eles podiam ter entrado um pouquinho, sei lá, não podiam entrar tão apáticos assim como entraram. Mas a culpa maior, pra mim, vem de cima. Porque quando você coloca esse cara no elenco, em algum momento esse cara tem que jogar. Quando o treinador, e aí eu acho que vocês vão me entender, quando o treinador tem um jogo a cada dois dias, e ele não tem elenco pra jogar, ele tem que misturar. Ele tem que descansar um time que jogou no domingo, na terça-feira, pra poder jogar no domingo de novo. E aí ele tem que escalar um time que não vem jogando na quinta-feira. Agora, mesmo assim, tinha que ter jogado mais, né? Não pode permitir, como o Facundo Torres, camisa 10 do Penharol, belíssimo jogador, clubes brasileiros, olho nele, hein? Belíssimo jogador. Que entrou a dribles, quando o jogo já tava 2x0, e aí chuta uma bola na trave, que o Cássio nem vê, e ninguém dá o combate no cara, ele entra como quer. Mas entra como quer. Olha, foi uma festa pelo lado esquerdo defensivo do Corinthians, no primeiro tempo, que foi constrangedor. Era de um constrangimento assistir. O Gil e o Fábio Santos, correndo, batendo cabeça, correndo atrás do rabo, assim, sabe? Não sabendo o que tava acontecendo. E o Penharol aqui. Isso que o Mancini montou um sistema com três volantes. Três volantes. Xavier, em que ele queimou na coletiva depois. Como que o Xavier... O Xavier foi mal. O Xavier foi mal. Depois, depois quando ele percebeu, ele voltou, devolveu o Xavier pra terceiro zagueiro. Não, volta, volta, recua. Não deu certo. Porque também isso tem que ser treinado, gente. Não é assim que funciona. Pô, o Mancini merece os elogios e os méritos. Ele tem os méritos de ter trocado o time na véspera do jogo contra o São Paulo e ter encontrado o time. Por quê? Porque a molecada tava pedindo passagem, o Piton na ala, o João Vítor na defesa, o Raul também. E ali ele tem os méritos dele, mas também o seguinte, né? Se ele não faz aquilo ali naquele momento, a batata ia assar pra ele. E aí quando ele tem um jogo importante da Sul-Americana, ou eu tô errado aqui, ou o Corinthians tratou esse jogo como perdido já. E aí é um equívoco. E aí você passa, paga esse mico. Aí você passa essa vergonha. Se o Corinthians deu esse jogo como vencido, é mais inaceitável ainda. E aí se o Corinthians tinha alguma mínima chance, e tinha, porque se vencesse o Penharol tava de volta no páreo. Se vencesse o Penharol tava de volta no páreo. Mas nem tentou, gente. Por que ele não escalou, botou mais moleques no time? Por que ele não fez um time mais leve? Sabendo que ia enfrentar um adversário que já tinha vencido o Corinthians na sua casa por 2x0, que era um time rápido, que era um time de uma boa estrutura tática? Não. Ele se abraçou de novo nos medalhões. Mas de novo, eu vou tentar assim, dar responsabilidade ao Mancini até um limite. Porque eu sei que ele também tinha uma dificuldade de eleito pra escalação. Mas a forma como ele armou o time, e o time não se encontrar em campo dessa forma, aí tá na conta do técnico. Tá na conta do técnico. Mas também tá na conta desses caras aí que podiam ter jogado mais. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas eu acho que a gente precisa dividir responsabilidades. Mas o Mancini tem a sua parcela, esses caras também têm, e a diretoria, acima de tudo, que montou esse elenco, tá fazendo realmente o torcedor ficar com cara de palhaço assistindo a cada partida. O Corinthians já conseguiu muito ao chegar na semifinal do Paulista. E pra você que me pergunta se o Mancini corre risco de demissão, antes do fim do Paulista é impossível. Isso não vai acontecer. porque o Corinthians, sei lá, pelo futebol pode até chegar numa final de estadual, pode até ganhar, a gente não sabe. O time titular hoje tá fazendo bons jogos, tá competindo. E isso aí que a gente viu em Montevidéu, não dá pra aceitar. Não é o Corinthians. Não é o Corinthians. Não pode ser o Corinthians. Mas o time titular até que o Paulista tá representando. Mas você não pode fazer esse fiasco numa competição sul-americana, numa competição internacional. Não pode. Você não pode passar essa vergonha de forma internacional com jogadores renomados. Se salvaram assim o Rony, o Rony, que ele escalou os três rolandes como eu falei, o Xavier, o Rony e o Camacho. O Rony deu uma bola no travessão, se deslocou e tal. É bom jogador. O Mosquito, que eu acho que tem que ser titular. E o Vital, tá? Que ainda tá fora de ritmo, mas acho que inevitavelmente vai ser titular do time, tem que jogar. Inclusive foi retirado no segundo tempo pra, imagino eu, ser preservado pra domingo. Imagino eu. E o Mosquito tem que jogar, tá? O Mosquito tem que jogar. Ah, mas não tem centroavante, tem que botar o Cauê. Bota o Mosquito. Bota o Mosquito. Dentro da formatação já existente, né? Gabriel, Ramiro, Fagner, Piton, os três zagueiros e tudo mais. O Luan põe o... O Vital e o Mosquito lá na frente. Acho que esse é o time titular. Agora. Porque agora o Corinthians vai jogar a sua existência no Campeonato Paulista. Porque se cair no domingo, ou se, enfim, amanhã depois, né? Se chegar na final e perder o título e tudo mais, vai ter abandonado as suas duas competições que estava disputando nesse primeiro semestre. E aí vai ter só o brasileiro. E aí a diretoria vai ter que se mexer. Vai ter que pensar e entender se realmente é o Wagner Mancini, se realmente é esse elenco, porque aí o Campeonato Brasileiro será perigoso. Será preocupante. E o risco é muito grande do Corinthians não só fazer um fiasco no Campeonato Brasileiro, como correr um risco seríssimo de ser rebaixado. Precisa pensar atentamente no que vai fazer ao entrar no Campeonato Brasileiro, se entrar dessa forma com esses jogadores. É triste, de novo, vou repetir, é triste ver jogadores tão importantes para o clube sendo tratados dessa forma. porque eles estão arranhando a própria imagem. Está ruim para eles. Está constrangedor ver o Jô dentro de campo. Não é o jogador que a gente já viu sendo campeão, fazendo gols e tudo mais. Mas ele está no elenco, ele tem experiência, o técnico tem que botar e é o que a gente está vendo. Olha, gente, foi... Era para ter sido mais. Era para ter sido mais do que 4x0. O Penharol fez 2x0 em São Paulo e 4x0 no Uruguai. O Corinthians tomou 6x0 do Penharol na Sul-Americana. O Corinthians foi disputar uma competição teoricamente mais fácil, mais fragilizada em relação a Libertadores e foi eliminado hoje oficialmente, né? Mas no empate com o Lanterna do Campeonato Paraguai, que foi o River Plate, já estava eliminado. Só se classifica 1. Depois perde em casa para o Penharol. Acabou, né? Acabou. E aí agora faz esse fiasco lá no Uruguai. Olha, senhoras e senhores, deprimente, deprimente o que foi o Corinthians, o que está sendo o Corinthians. Resta agora só o Campeonato Paulista e talvez, seja lá qual for o adversário, uma classificação para a final. Amenize um pouco a situação. Amenize ou mascare, porque a perspectiva não é boa. comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau! Tchau!